O que é o Brasil? O que é o Brasil? O território brasileiro se abre para o mundo e passa a despertar um grande interesse nos cientistas europeus. Expedições rastreiam a terra pesquisando plantas, animais, minerais, índios. O Rio de Janeiro era o ponto de partida da maioria dessas expedições. Uma das maiores autoridades científicas do Rio é o cônsul da Rússia, Barão Heinrich von Langsdorf. Sua fazenda é parada obrigatória dos naturalistas que chegam da Europa. Ah, que bom estar de volta ao Brasil. Desde que estive aqui de passagem em 1803, só pensava em voltar. E essas coisas daqui, senhor? Onde guardo? Cuidado, criatura! Cuidado com essas peças das minhas preciosas coleções. Você sabe que ando levantando a fauna e a flora das matas próximas ao rio. Fora as expedições de outros naturalistas. E ele apoia. É, o senhor gasta muito dinheiro. Realmente, o custo é muito elevado. É preciso contratar tropeiros, guias e comprar muitas provisões. Além disso, poucos têm coragem para se aventurar interior adentro. Cuidado, cuidado! O que houve? Uma cobra! Quando encontrarem qualquer animal, não matem. Precisamos capturar o máximo de espécies. O príncipe Maximiliano renunciou a uma brilhante carreira militar para dedicar-se aos estudos científicos, escolhendo o Brasil para suas pesquisas e explorações. A expedição está agora na região de Belmonte, onde o príncipe manteve contato com os índios botocudos. Príncipe Maximiliano, qual a sua avaliação da expedição até agora? Embora nosso principal objetivo seja o estudo das aves e dos mamíferos, são as populações nativas que realmente nos têm fascinado. Seu modo de vida e características étnicas representam um vasto campo para estudo e documentação. Quais os próximos passos da expedição? Nosso plano é atingir os limites da Bahia ou Minas Gerais e depois seguir até Pernambuco. Obrigada, príncipe Maximiliano. Ah, e boa sorte na sua aventura. Chegou ao Rio a missão artística francesa. Eles vieram a convite de Dom João VI para a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Um dos principais artistas da missão é o pintor Jean-Baptiste Debré. Para mim é um grande privilégio poder admirar a magnífica beleza do Brasil e ao mesmo tempo propagar os conhecimentos das belas artes entre um povo ainda em formação. Enquanto Debré desenvolvia sua vasta obra sobre o Brasil, chegava ao fim a expedição do príncipe Maximiliano, depois de três anos de caminhada. A nossa correspondente Liana Muemba conversa com o príncipe. Príncipe Maximiliano, a excursão saiu de acordo com o planejado? Não. Além das várias baixas no grupo, as notícias da rebelião de 1817 em Pernambuco me fizeram cancelar a última etapa da viagem. Como o senhor avalia o resultado da expedição? Ah, estamos levando na bagagem um rico material e muitas informações sobre os índios. Essa viagem é um marco na minha carreira científica. Três anos depois, o príncipe Maximiliano publicou na Alemanha o livro Viagem ao Brasil nos anos de 1815 a 1817. Nesse trabalho se encontram primorosas gravuras e informações objetivas sobre as suas experiências no Brasil. O capítulo sobre os botocudos é considerado a primeira monografia científica de uma população nativa do país. Acaba de chegar ao Brasil a arquiduquesa Maria Leopoldina da Áustria, que vai casar com Dom Pedro. Uma princesa muito culta que trouxe junto à sua comitiva um importante grupo de naturalistas. A Missão Austríaca. Vamos falar um de cada vez. Marcius, com a palavra. Eu acho que uma viagem feita em pequenos grupos é muito mais proveitosa do que se formos todos nós juntos. Estou de acordo. Se alguém tem opinião diferente, que se manifeste. Fica decidido então que cada qual seguirá o rumo de sua preferência e escolherá os companheiros que achar melhor. A dupla Marcius e Spix se destacou dentro da Missão Austríaca. Eles fizeram uma longa viagem percorrendo aproximadamente 10 mil quilômetros em três anos de expedição. Saíram do rio em dezembro de 1817. Passaram por São Paulo e Minas Gerais e seguiram para o norte. Atravessaram o rio São Francisco e partiram para o litoral, cruzando a província baiana e os sertões de Pernambuco, Biauí e Maranhão. Apesar de todas as dificuldades e de estarmos doentes, conseguimos chegar a São Luís. Desistir? Nunca! Assim que nos recuperarmos, vamos seguir viagem. Nossa meta agora é a Amazônia. De Belém, Spix segue pelo rio Solimões, até a fronteira com o Peru. Eu vou subir o rio Japurá, até os limites com o Equador. Depois, regressaremos a Manaus, para juntos fazermos uma visita aos índios Maués, no Baixo Madeira. Só então, iremos descer o rio Amazonas, de volta para Belém. E aqui termina a nossa grande aventura. Uma viagem que mudou o rumo das nossas vidas. O histórico dessa memorável expedição, Viagem ao Brasil, foi publicado em 1823, conquistando grande relevância nos meios científicos da Europa. Spix e Marcius identificaram e catalogaram milhares de espécies até então desconhecidas. Vocês lembram do Barão Langsdorf? Pois bem, ele que sempre apoiou os viajantes, agora se prepara para realizar a sua própria expedição científica. Amigos, com o Tissar Nicolau I a financiar nossa campanha, vamos realizar finalmente nossa grande expedição. É um prazer trabalhar com o senhor, com o grande astrônomo Rubzoff, e com você, meu jovem e talentoso Rujendas. Eu estou muito impaciente, Menetrier. Já se passaram seis meses que chegamos ao Brasil, e o Barão não decide nada sobre a excursão. Rujendas, eu também não aguento mais este espera. O Rubzoff já fala de ir embora. Eu vou falar com o Barão. Com licença, Barão. Bom dia, Menetrier. Você parece preocupado. E não é pra menos, Barão. Ainda na Europa, o senhor nos prometeu que a expedição estaria pronta para partir logo que chegássemos ao Brasil. E até agora nem sequer uma previsão. Mas, no contrato que você assinou, não está previsto o dia da partida. Para mim, não existe diferença entre a palavra escrita ou falada quando a promessa é de um homem honrado. Senhor Menetrier, eu mais do que ninguém quero fazer esta viagem. E para isto estou me preparando há nove anos. E não vai ser. A ansiedade tem alguns que vai me fazer por tudo a perder. Um dos fatores que atrapalhou os planos do Barão foi a condição que se encontrava o país com várias revoltas nas províncias. Em 1824, a expedição finalmente partiu. Na primeira etapa da viagem, seguiram até Minas Gerais. E aí, começaram os problemas. Hoje, depois de ter pago os 12 mil réis de salário dos companheiros de viagem, iniciei uma discussão acalorrada com o senhor Menetrier, que se recusava a cumprir um item do nosso contrato. Nisso, o senhor Rujendas intrometeu-se na conversa. Menetrier tem razão. Quem não cumpre o contrato aqui é o senhor. Comporte-se como um cabalheiro. O senhor não está numa bodega. Eu não quero saber. Para mim, o senhor é um... tratante. Rujendas foi imediatamente demitido. O barão ainda o acusou de se apropriar indevidamente dos desenhos mais importantes feitos até aquela etapa da viagem. Rujendas continuou excursionando por conta própria e em 1825, chegou ao Rio de Janeiro. Com licença. Sim. Mestre Debré, como vai? Oh, Rujendas, seja bem-vindo. Me desliguei do grupo e vou retornar à Europa. Mas antes, gostaria de saber a opinião do mestre sobre o meu trabalho. A sua pintura mostra que o senhor é um excelente pintor. Essa predileção pelo pintoresco e pelas coisas características do país me agrada muito. Parabéns, Rujendas. Seus desenhos são dignos de um mestre. Obrigado. Obrigado. As suas palavras me encorajam até a publicar um livro. Porque o mestre não faz o mesmo. Vou pensar sobre o assunto. E o barão Langsdor? Não sei qual será o seu destino. Mas confesso que estou muito aliviado por ter deixado o grupo e estar voltando para casa. Para substituir Rujendas, o barão contratou o francês Aimé Adrien Thunet. De 23 anos, membro de tradicional família de artistas. Um segundo pintor foi incorporado à expedição. Depois de passar por São Paulo, a expedição Langsdorff seguiu para o Mato Grosso. Ali, o barão decidiu dividir o grupo. Heidel e Thunet partiram juntos em direção ao rio Guaporé. Onde está o senhor Thunet? Ele não voltou para dormir. Senhor Heidel! Senhor Heidel! O que aconteceu? Soube que o senhor Thunet tentou atravessar a nado um ribeirão engrossado pelas chuvas. A correnteza era muito forte. E ele se apontou. Meu Deus! O que o senhor vai fazer, senhor Heidel? Vou seguir ao encontro do barão, que espero tenha melhor sorte que nós. 14 de maio de 1828. Tenho passado a maior parte do tempo deitado, inconsciente e tendo terríveis pesadelos. Há dias sofremos um sério acidente quando tentávamos vencer as corredeiras do rio Juruena. A navegação do grupo de Langsdorff até o Amazonas foi difícil. Muitos adoeceram. As condições de saúde do barão pioravam cada vez mais. De Santarém partiram num barco comercial até Belém, onde Heidel já os aguardava. Meu amigo, que bom revelo! Soubemos do desaparecimento de Tuné. A imagem do meu amigo não me sai da cabeça. Por mais que se diga, é impossível explicar as emoções e sofrimentos que passamos nesses anos. Onde está o barão? Ele já está no navio que vai nos levar ao rio. Está mal, deprimido, sem raciocinar direito. Apesar dos revés e sofridos pela expedição, Langsdorff enviou para a Rússia um rico material coletado ao longo de sua viagem com desenhos de Tuné, Florence e Rugendas que, ao lado de Debré, são os autores dos mais fiéis registros sobre a vida no Brasil imperial. Graças ao hábito da observação natural em um pintor de história, fui levado a aprender espontaneamente traços característicos dos objetos que me moviam. Meus esboços feitos no Brasil reproduzem especialmente as cenas nacionais familiares do povo entre o qual eu passei 16 anos. A obra que eu ofereço ao público é uma descrição fiel do caráter e dos hábitos do brasileiro em geral. A obra de Debré foi publicada em três volumes com o título Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. São gravuras que mostram vários aspectos da vida brasileira. Os viajantes e artistas que passaram pelo Brasil no início do século XIX deram uma grande contribuição para o conhecimento da nossa natureza, dos nossos índios e dos costumes do povo daquela época. Graças ao espírito aventureiro e à coragem desses homens, hoje temos imagens reveladoras do Brasil quando ainda era um império. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.